Olha o estado da menina, ó, cheio de cortezinha, que lindo, eita, lascou tudo, hein? Bom, começando aqui mais um dia, tá fazendo bagunça aí, né? Pegou a pulseira do seu irmão, deixa eu ver a pulseira do seu irmão, como é que ela é? Olha, B e sorrisinhos. O que que você tá plantando aí? Mexendo na gaveta, né? Aonde guarda? Guarda pra mamãe? Guarda no lugar, por favor. Isso, agora fecha a gaveta. Como é que fecha? Empurra a gavetinha. Ó, o dedo não pode ir junto, não. Aí, o dedinho fica aí, empurra a gavetinha, isso, galotão. Tudo bem? Aí, galotão. É, deixa eu ver se fechar. É um dia um pouco diferente, porque hoje ela vai entrar na faca, é isso mesmo? É, eu vou tirar a vesícula. Fui no médico pra descobrir minhas hernias e descobri uma pedra na vesícula. O médico da coluna eu nunca nem vi, até hoje. Fez uma ressonância pra saber se o seu valor na coluna ali, lombar e tal. E aí, acabei descobrindo pedra na vesícula, né? Eu achei que tava tudo bem, porque eu fui ler na internet e falava que a maioria dos casos nem era cirúrgico, né? Mas aí, como são pedrinhas muito pequenininhas, que ele chamou de microcálculo, a chance dela se locomover em causar um problema maior é grande, né? Então, tem que fazer a retirada da vesícula. A gente não sabe nem pra que que serve tal de vesícula no corpo, né? E aí, só aparece quando dá um problema, né? Eu acho que é tipo armazenar bilha, né? Um armazenamento extra de bilha, alguma coisa assim. Que funciona no processo de digestão, mas aí quando você tira, você pode ter uma vida normal. Segundo o médico, ela acumula a bilha na vesícula, pra quando você come uma coisa mais gordurosa, uma coisa, sei lá, aí ela dispara essas enzimas. Mas aí, se você tiver sem vesícula, só não pode, tipo assim, quando você come uma coisa mais gordurosa, pode dar uma caganeira, um trem assim, né? Porque não tem a bilha em reserva pra poder ajudar na digestão, né? Ai, minhas picanhas. Não, é só tirar um pouquinho da gordurinha, né? Tá com medo? Eu tô, tô com medo, tô com medo de tomar anestesia. É, igual aquele ciúme tomando anestesia, e aí você vai lá e você acorda, você tá com Deus lá no céu. Tô com medo. Ah, minha maleta. Olha, eu aqui, tá aí, menino pra criar aí, ó. Ah, que que isso, papai? É o X, né? Faz X, papai. X! Hum, que X. X! Que lindo, mamãe. Como é que faz X? X! X! O X é um engraçadão, cara. É. E a única coisa ruim é que eu vou ter que dormir no hospital, né? Então... É, hoje vai sobrar essa cria aqui pra mim, ó. As crias vão ficar com o papai hoje. Papai. Vai ficar com o papai. Papai. Com o papai. O que que você tá fazendo aí de balde? Onde tá, ó? Debalha a escrivaninha ali. Essa escrivaninha mora com a insulina. Não quieta, não. Organizar. Hoje eu já saí de manhãzinha pra trabalhar. Dei uma aula, mas hoje era só uma aula. Agora eu volto. Meio-dia tem mais uma aulinha. Só que você entra uma da tarde, eu não vou estar aqui, né? É, na verdade a minha mãe veio me buscar. Meio-dia e meio. Vem minha mãe e meu irmão. Aí eu entro pra internação. Como vai ser o horário da soneca do Cauê, eu entro na internação e fico dando mamar pra ele. Nisso, meu irmão fica com o B, porque o B não pode entrar. Até o mozão chegar. Aí quando o mozão chegar lá, ele resgata os meninos. Não põe na boca. Tira da boca só. Aí vamos organizar. Eu vou dormir hoje com os meninos. Por aí o meu irmão vai ser, né? Eu não tenho TT, eu não tenho peito pra dar mamar. Então ela vai ter que dar água. Balançar no colo, fazer ninar. Cantar a Mãezinha do Céu. Cantar a Mãezinha do Céu pra ele. Como é que canta a Mãezinha do Céu? Mãezinha do Céu. Né? Pra mimir, né? Você gosta, né? Você gosta, né, Galoto? Guarda no lugar. Guarda lá. Não foi aí que você pegou, neném. Lá na gavetinha. Põe lá na gavetinha. Isso! Aí, parabéns. Foi! Fecha a gaveta agora e empurra lá de novo. Fecha a gaveta. Aí, Galotão. Olha como ele é obediente, hein? Cé. Cé. Vem contar com o pessoal a história que você tava lendo. É, vamos ler a historinha. Senta aqui. Eu saí cedinho. Eu saí, tipo, seis, seis, seis pouquinho de casa. Fui da aula. Nem tomei café direito. Agora eu vou aproveitar a tomar um cafezinho. Tem um intervalo. Geralmente eu trabalho a manhã toda. Mas, especificamente hoje, é o dia que eu trabalho. É uma aula aqui e uma outra aula no outro cursinho, pré-vestibular. Então, tô mais por aqui. Então, vamos organizar pra que tudo dê certo hoje. Então, mozão interna hoje. Pra acompanhar, vou mostrar direitinho. Torcer pra que tudo dê certo. Volto sem a visita, não volto inteira. Quase inteira. Olha lá ele no caindo do irmão. Você gosta de ficar mexendo no caindo do seu irmão aí, né, Sam? Né? Seu manézinho. Então, olha lá. Aqui abre outra gaveta, papel, tablet, do irmão. Mexe com isso, não. Mexe com isso, não. Vou fazer ali um lanchinho, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, Dona Raia, deixa eu ver como é que ela é, que bonita Dona Raia, mostra pra mamãe essa história Aonde você está indo com tanta pressa, Dona Raia? Eu estou indo a uma festa, você quer vir comigo? Como é que é a Dona Raia? Olha, que linda Dona Raia Carinho nela, né? Carinho, beijinho, isso Deu beijo, é? Ah, deu um beijinho nela Dá um beijinho na mamãe, e na mamãe, isso, e na mamãe Como é que dá o beijinho na mamãe? Como é que dá o beijinho na mamãe? Dá um beijinho na mamãe Ah, tem um fio pendurado ali Eita Que linda, papai Passa o dedinho Tem vários bichinhos, o que ele mais gosta é da Raia Dona Raia Sentar no colo do papai Onde você está indo com tanta pressa, Dona Raia? Eu tenho que ir a uma festa, você quer vir comigo? A Dona Raia fala Aqui, aqui O papai E aquele outro que a gente viu, como é que chama aquele outro? Ó, aqui é esse aqui, ó Ó, esse aqui, ó, é a água viva A água viva Onde está o seu bebê água viva? Que tanto brilha Meu bebezinho dotado de luz está dormindo Qual que você vai? Vamos ver qual que vai abrir de novo, ó Vira e mexe, vai pra Dona Raia Dona Raia, que ele gosta É Dona Raia, passar o dedinho Faz carinho na Dona Raia Aí, beijo Um beijo nela e um beijo mesmo Ele é beijo aquilo Ele é beijo aquilo Tá caindo? Eita, não cai não Qual mais vai ver? Olha o polvo Olha, mostrar pro pessoal o polvo, ó Que lindo Onde você mora, polvo? Eu posso ir visitá-lo? Eu moro no fundo do mar E você pode, espero por você Mas você traga um amigo ou dois Onde você mora, Bruno? Posso ir visitá-lo? Não precisa não Tá tranquilo Por favor, traga um amigo ou dois Não, não é pequenininha Aqui não está cabendo, não Mamãe, vem A gente recebe pouca visita Mas quando vem é bom, né? Olha a Raia Mostra pra mamãe a Raia de novo É linda Cadê o livro do dinossauro? Cadê o do dinossauro? Ah, estou beijando Tem um outro aqui que é igual, ó Sensação É ver, tocar e sentir E esse aqui, que é do dinossauro? Olha, esse é mais novo do que esse É, ele fica no carro Só que ele vai mordendo Só que ele mordeu Olha isso daqui, gente Você mordeu o livro? Não estou editando Eu passei do Rex, né? Falei assim, não vai morder Porque ele mordeu Ele continua mordendo Lembrou o Romeu Esse é o mini Romeu, é? Um caçorrinho? Fica mordendo as coisas, é? Olha, eu passo de dinossauro Esse é o apatossauro Ah, que legal Olha esse É o diplodoco Olha o controle dele, ó Realmente a gente leva esse aqui no carro E um livro Eu tenho gostado mais do livro Do que do brincheirinho que faz barulho até Passaurolofo Passaurorodolfo Passaurorodolfo? Passaurorodolfo Olha, vamos ver Vai escolher o que ele quer Ah, o diplodoco Ó Deixa eu ver Olha, esse é bom de passar o dedinho, ó Que delícia Esse, esse, esse A mamãe e o filhotinho É mesmo, ó Né? Duas árvores Dedinho bonito do papai Dedinho gordinho do papai Solta 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 o dedinho do papai Essa careta que ele faz engraçada É porque essa cara tem um motivo Quando eu ia tirar foto, né? Eu posia a selfie Eu falava assim Calma E ele faz x X Aí ele aprendeu Só que eu me entendi Ele faz x Ele faz assim Parece que eles veem Não tem dente Tem o dente da frente Aí fica as laterais Tudo falhando Faz o x, papai X Já fiz, papai Esse é o espinossauro Ah, esse gostou De passar a mão, o dedinho, ó Não fiz o dedinho aqui no buraquinho Assim, ó Parece um waffles Daqueles que põem morango e chocolate A gente tá com fome já E não pode comer nada, né? Só depois da cirurgia agora Nossa, vai ser 5 horas da tarde só 12 horas sem comer Uma vez que eu fiz biópsia do fígado Eu fiquei 24 horas sem comer Quando terminou o procedimento lá Que liberou a sopa Eu falei Traz sopa, pão O que tiver eu encaro Comendo Comida gostosa Não era boa, mas ficou boa na hora, né? Eu vou trazer o bebê Pra comer aqui no restaurante hoje, né? Pra agilizar Aí o restaurante tem um churrasco Meu Deus do céu Imagina eu lá no restaurante Não tem o cheiro de churrasco Hum, vai ser duro, hein? Quando eu sair do hospital Primeiro que eu quero fazer É almoçar nesse restaurante aqui Se você puder, né? Com a pouquinho a sonequinha dele Olha a folga do rapaz Tava dormindo Tirando a soneca Só que agora Que hora que é agora? 10 e pouco, né? 10 e 20 O pessoal aqui arrastou uma cadeira O povo de aqui de cima Arrastou uma cadeira Passou um carro de som Vamos vender Sei lá Colchão Para você Aquela canseira Aí ele acordou Agora O mozão vai fazer uma comidinha pra ele Daqui a pouco eu tenho que sair pra dar aula E o bolche tá aí bem folgadão, hein? Deita aí folgadão, mamãe Lendo uns livros Eu tô aqui preparando uma aulinha A aula hoje vai ser de energia e meio ambiente Hoje já dei uma outra aula na outra escola Que foi isso aqui, temática Quem gosta de geografia Não foi isso aqui não Foi sobre os conceitos fundamentais Do pensamento geográfico Que tal Essa aqui tá ok E agora a próxima aula Vamos trabalhar sobre petróleo Sobre impactos ambientais Tem minhas dos bons, hein? Tem minhas dos bons Você Você gosta de geografia E tá aproximando o aniversário do B, né? Dia 17 agora Aí eu Resolvi comprar um tênis de corrida pra ele Pra me acompanhar Acompanhar a clarinha A gente tá correndo E eu comprei um igual pra mim Um pra ele Pra ele ficar assim Tipo, geralmente quando o Fih tem o trem igual do pai Acha bom, né? Ah, demais Tá aqui conversando com sua irmã É? É Paula Cunhada O que foi? Tá tudo de boa? Tá preocupada, né? Tá preocupada Ela também já tirou a vesícula, né? Já Ela que me falou que era por vídeo É, de boa, né? Nem sabia como é É por chamada do WhatsApp que tira De vídeo Por chamada O médico de um lado É, diz Vai, vai remexendo Tira aí essa bolsinha agora, hein? Diz que é Um furo aqui no umbigo Um aqui São três furos Mas se precisar e tiver muito difícil o acesso Eles falam em quatro Aí eles deixam a sua barriga de ar Aqui já tá cheio Realmente tá bem cheio De uns gászinhos Que soltam de vez em quando, né? Então, mas aí você vai ver Depois da cirurgia Meu amigo Vai soltando? Não vai Mas tem que sair Você cai, já é maluco? Você cai, já é maluquinho Eita E a fraldinha não solta não Ô meu Deus do céu Tá caindo tudo aqui Mas é gostoso Sobe no sofá sozinha A gente fica de olho Cara, quieta 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 de jeito nenhum Até não Mamãe vai fazer papá Ó o livro aqui Pra você ler, ó Lê o livro aí Vamos ver se você quer ver Cauê Faz carinho na mamãe Como é que faz carinho na mamãe? Faz carinho na mamãe Faz carinho na mamãe Ah, é um carinho Super delicado Dá beijo Ah, que coisa gostosa Você quer? Hum O que você quer? TT? Hum Chama TT Hum Bom, agora já é Ó 10h37 Vamos embora já Organizar De ir lá, né? Já pode o carro Vamos lá na trabalhadinha Clarinha tá com medo Da cirurgia Claro Todo mundo tem Tem um certo medo, né? Fez até uma cartinha aqui Vou ler Quando eu chegar lá Deixa eu tirar aqui Chapa o bolso Ai Calça apertada Ó Fez um bilhetinho Para o meu amor Bruno Chegar lá Vou ler É normal, né? Você ficar um pouquinho Com medo de cirurgia, né? Por mais que seja Uma cirurgia aí Tranquila Mais simples Menos em vazio Vai dar um medinho, né? Vai lá tudo certo Vamos aí Vamos torcer Pra daqui a pouquinho Ela tá De boas Então Bora lá dar uma trabalhada E fazer o din-din Porque nós temos que gastar Muito dinheiro com esse ônibus Para poder montar O busão, né? Simbora Bom, dei aquela aulinha marota Para a galera do cursinho Pré-vestibular E dá-lhe chuva Também quando abaixou um pouquinho a chuva Poder Pra mim entrar no carro, né? Vambora Vou lá pro hospital Bom, agora já são Quase três E olha só Quem acordou Busquei ele no hospital Que a mamãe Ele despediu Mamãe Beijinho pra você Eu almocei antes, né? E aí Quando eu fui buscar ele Tava com a vovó dele Com a vovó Fabiola Mãe da Clarinha Ele tinha dormido Aí coloquei aqui na cadeirinha Viemos dormindo Trouxe o B também Só que o B subiu Lá pro apartamento Com o padrinho dele E eu deixei ele aqui dormindo Pra não perder o sono Porque eu pensei Se tirar ele aqui Vai acordar, né? Agora ele acordou Ele tá dirigindo agora Né, papai? Dirigindo o carro do papai Eu gosto de ficar dirigindo Esse volantão aqui Bi-bi-bi Pom-pom-pom Falei que ia mandar a Clara agora Parece que tá tudo tranquilo Correndo bem na cirurgia Não acabou ainda Então vamos esperar aí Notícias que eu vou dando pra vocês E aí mais tarde Eu devo dar uma chegadinha lá Com o Cauê Pra ele mamar um pouquinho Enquanto tiver tudo legal E ela deve passar a noite No hospital essa noite Eu vou passar a noite com ele aqui Daqui a pouquinho Nós vamos ver mamãe Eu dá beijo nele Eu não aguento Eu dá muito beijo nele Dá muito beijo nele Nesse pequenininho Do papai Né? Né? A faldinha dele Ai que gostoso Eu amo essa faldinha Papai Agora a gente vai comer Uma uvinha De lanche Né? Que ele adora Ovinha A gente corta ovinha em quatro Pra não Engasgar Né? Que menino engasga Quando come uva inteira Então a gente pega ovinha Aqui em quatro Ai eu agora adoro Papai Ele adora uva Né? Uva é muito gostoso Eu falei ó Vamos comer uvinha Vamos sentar na cadeirinha Já veio pra cadeirinha Tentou subir já Botei ele E o B tá ali ó Tá jogando Joguei com Com o padrinho dele Tá aqui ó Ó lá o Bzão Padrinho dele de boas ali Tudo tranquilo E o pequenininho Nós vamos aqui no No lanchinho da uvinha Que gostoso essa uva Hum Que delícia Que delícia hein Ó como não tem tete da mamãe O papai fez um mamazinho Pelo aqui meio Mais ou menos né Mas ele começou Meio ficar enjoadinho Querendo o tetezinho Aí eu dei um Uma dedeirinha Nunca tomado dedeirinha Primeira vez Um leite em pó Mais especializado pra isso né E aguinha Achei que ele achou gostoso Que falta mamãe faz viu Que falta mamãe faz Pra gente Ó mano que isso é boa Já saiu da sala de cirurgia Tirou um monte de pedra Da vesícula E ela tá dormindo Ainda no quarto Então Só esperar as notícias Mais tarde Se Deus quiser Eu vou mostrar lá pra vocês Aqui Chegava como? Eita Olha que um pato Barulhinho dele É um pato Mostra pro irmão É um tucano É um tucano Mostra pro irmão Tucano Qual é Olha Mostra pra ele Vai voltando Aqui Eita Eita Hora do jantar Dele Olha esse franguinho Com macarrão Soprar pra não ficar quente Né Bocão Tá quente? Ai papai Será que tá não Nesse Aqui é a sua Segura Ó Mais Eu não tenho tanta experiência Mas tá quente Mas tá quente Vamos lá Vou botar quente Né Ai Que curto Mas Vamos Mais 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 Macarrão Sim Ó Tentei uma uva Cair daqui O que aconteceu? É o franguinho O que você quer? Ó Ó Aqui mais Ó Bocão Que gostoso Pagaço Dois Ficar Mais Mais Hein E aí Mais Ó Ó Bocão 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 Aqui ó Desse aqui Eu vou Aí O que? Quer pegar Com a mãozinha? Vou pra você Aqui assim ó Tá um pouquinho quente Uma vez Não tá quente Aí Gosto Pega Com a mão É Gostoso Pega Com a mão Bem Deixado Né Ó O Pou Pra vocês Gostaram Tá quente Ó O franguinho Vou pôr o franguinho Também ó Esse franguinho Tá delicioso Ó Cortar Aqui É Deliz Ó Ó E isso Que fome é essa Que fome é essa aí Tá com fome Tá gostoso Tá Tá gostoso E olha só O nosso esquema Aqui ó O calizinho tá dormindo Consegui fazer dormir Tá de boas Aqui na minha bala Pedimos logo Uma pizza Ó Calabrisa Pra nós dois Dia dos meninos Aqui ó Vamos ver um filme Top Gun Maverick E torcer Com o calizinho Durvendo hoje toda Sede boa E notícias da mamãe Mamãe tá tudo bem Tudo beleza Já acordou Tá sem dor Tomou jantinha E é isso Ela tomou uma sopa Deliciosa É Ficava muito tempo Sem comer né Quando a gente tiver Novas imagens aqui Eu vou mostrar pra vocês Acho que nesse vídeo ainda Então bora de filme Bom Já é um novo dia Que hora que é agora 7 18 Já tomamos café da manhã Tá todo mundo arrumado Cabrinha acordou Foi dormir meia noite Dormiu 8 Acordou meia noite Acordou 2 da manhã Dormiu de novo né papai Agora acordou 5 da manhã Não mamou né Agora nós estamos organizando aqui Pra ir lá no hospital Ver a mamãe Cadê a mamãe? Já vou levar Porque a Clara vai ficar uns dias Na casa da mãe dela Pra poder ficar mais fácil Pra ela né Porque eu tô trabalhando Quase todo dia de manhã E levando material escolar aqui Nevesão Tá arrumadinho Vamos lá ver a mamãe De computador dele Vamos lá na mamãe Deixa eu apagar a luz aqui Pegar minhas coisas E essa noite foi complicada viu Porque quando ele acorda E a Clara tem uma mamazinha Pra dar Ele já dorme mais fácil Ser uma mamã Tinha que ninar ele muitas vezes E não é fácil né Mas foi bom Tranquilo Sobrevivendo Agora vamos lá ver a mamãe Quem vai lá ver a mamãe 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 Vamos lá Vocês também estão ansiosos Pra ver aqui no vídeo né Então bora lá Bom Chegamos no hospital Que a mamãe tá Agora vamos ver se Virar aqui Vamos Chamar a mamãe A vovó né A vovó trabalha aqui A gente Ela busca nós Busca nós vovó Chegamos Cadê a mamãe Cadê a mamãe Bom dia Bom dia Ó Vamos gola Gosta Cadê ela Cadê ela Quem tá aqui Acabou de cair no chão Ralar o nariz Saiu correndo Gão doido Ai que lindo Olha o estado Da menina Ó Cheio de cortezinha Eita Lascou tudo hein E como é que foi aí Conta pra nós O pessoal tá querendo saber Que eu não vejo Foi bom Foi de boa Né Dormir a noite assim Você vai virar De posição Você sente dor Não consegui virar Pro lado Pra direita Só pra esquerda Mas vem pra aqui Tá no sorinho ainda né No soro Um remédio pra dor agora Porque eu não acordei Com o vaso Tá no sorinho aqui Mas é isso Eu tô bem inchada Então assim Minha barriga tá bem inchada ainda Tem que inflar a barriga Pra poder descolar Pra poder até acessar o A vesícula A vesícula Olha só galera Olha aqui o tanto de pedra que tinha Vê se dá pra acreditar A quantidade de pedra que tinha Na vesícula da garota Clara Gomes Gente Eu não tive nenhuma crise Né De vesícula Coisa de sorte né Olha isso aqui gente Por isso que era tão importante operar Porque como são microcálculos Se eles saíssem andando assim Era pior Deixa eu ver como é que ficou aqui Os cortezinhos Ó Não vai dar pra ver Ó minha ideia Deve ser Mas agora zerou né É Como é que é Ser uma pessoa sem vesícula Vai É ruim No pós-operatório Mas tá bom Depois vai voltar ao normal Olha só gente Vê se tem condição Eu não sabia nem que a vesícula cabia Estante de pedra Não é nem Parece que ela é pequenininha né Acho que são várias pequenininhas juntas né Nossa Tem uma telas grandona aqui ó Gigantes É grande né Isso aí Tá bom Esperar pra gente ir embora agora né É Tô só pelo momento passar aqui Aí vai dar o curativo Acho que deve trocar o curativo E aí eu devo ir pra casa Vambora Bom Finalmente Voltou mamãe Esse bichinho já tava doido Mamãe voltou Pra poder mamar Tava na espera A gente veio antes né E aí a mamãe chegou agora E é isso Então clarinha Operou Tá tudo bem Tava na espreita Tirou um monte de pedra da vesícula Nossa Tinha coisa Guardar de recordação Recordação Pro seguidor De quem quer É É o tipo de vídeo que a gente queria fazer É diferente Talvez viajando Mas tem dias que é isso É nosso vlog Então pra quem tava acompanhando Clarinha está 100% Essa semana Ela não pode pegar o caô Assim Levantar Agachar E tudo mais Então a gente vai auxiliando ela E vai ficando tudo certo Então ó Manda um like aí Nesse vídeo Deixa aqui um joinha Ó Não deixa ainda não Deixa um joinha Pra gente Se inscreve no canal Se não tá inscrito Deixa aí um comentário Deixa aí um salve Salve pra clarinha E até nosso próximo vlog E aí tá rolando vídeo Segunda e quarta e sexta Fechou? Valeu Tchau Tchau